Beleza, pessoal? Tudo jóia? Gostaria de falar com vocês sobre um assunto pertinente para a época do ano que estamos passando. Estamos no outono, mas parece mais inverno. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, hoje amanheceu 10 graus. Tem dias aí que fica a temperatura média do dia 14, 15 graus, muito frio. Então, vocês devem aumentar os cuidados com o pássaro que coincide a muda nessa época do ano. Por quê? Pássaros morrer de frio é difícil, né? Na natureza. Por quê? Porque eles migram para a região mais quente, mas quando está em uma gaiola, o que vai fazer ele aquecer são as penas dele. Se ele não tem aquelas penas suficientes para aquecer, provavelmente vai sofrer com frio. Ele vai sentir frio, sim. Então, você tem que ter um cuidado de não deixar o teu pássaro em locais de ventilação forçada. Colocar uma capa na gaiola, né? E eu recomendo isso aqui, ó. Vitagold potenciado. Complexo, vitamínico, tá? Para pássaro aí que sofre algum tipo de estresse também. E nessa época deixa ele estressado, né? O frio. Esse aqui até está recuperando as penas já, mas tem uns que estão bem sem pena. Então, ele vai morrer, sim, de frio. Quem disse que pássaro não morre de frio? Morre. Não morre na natureza que eles migram. Na gaiola, se tu deixar o teu pássaro demole com ele, ele vai sentir frio e pode sim morrer de frio, sim. Então, esse cara aqui vai criar uma imunidade, tá? Imunidade para o seu pássaro passar essa época. Mas você vai ter que ter os cuidados básicos, que é encapar a gaiola, tá? Dar uma boa alimentação e não sair com o teu pássaro aí, porque pode pegar vento frio. Aí não adianta nada você se vacinar e ficar correndo, digamos assim, né? Vamos criar uma analogia, né? Como se aqui fosse uma vacina e ficar correndo risco. Não vale a pena. Então, dê esse carinha por 20 dias direto, tá? Eu recomendo duas gotinhas no bebedor de 50 ml. Aqui, ó. Troque a água todo dia. Quem tiver coxinom da Angercal pode estar dando também nesse período. Ótimo, tá bom? Quem tiver glicopan, beleza. Esse glicopan e o coxinom são mais completos. São até para passos que estão bem debilitados, né? Geralmente, passos que tirou pivite ou passou por algum tipo de problema, não tá se alimentando direito. Esses caras aí têm açúcares e sal e vitaminas e aminoácidos que vai recompor aí as necessidades diárias do organismo do pássaro. Já esse aqui é preventivo, beleza? Para prevenção, para ele estar com a imunidade legal, para não entrar nenhum problema aí de saúde no organismo dele, né? Não entrar nenhum vírus, ele fica mais imune, o organismo dele fica mais resistente para essa época. Mas os cuidados básicos aí, com encapar gaiola, se o passarinho estiver na muda, boa alimentação, não podem faltar, pessoal. Se faltar, aí vocês estão, não adianta nada tomar vacina, digamos assim, e ficar correndo risco. Ou seja, vou lá, tomo uma vacina para gripe e vou e fico aí pegando friagem, não uso casaco, saio do banho quente e pego friagem. Não é bem assim. Então você tem que continuar com seus cuidados e esse cara aqui vai ser um aliado para aumentar a imunidade do seu pássaro. Tá bom? Esse aqui é o mais acessível, eu paguei R$12,50, mas vocês vão encontrar mais barato, tá? Paguei um pouco mais caro, digamos assim. Mas eu não procurei em muitos lugares, comprei. E vejam bem a validade, tá? É importante a validade, porque são duas gotinhas no bebedor, ou seja, dura bastante. Aqui tem 20 ml, né? Então vai durar bastante aí. Quem tem o coxinol? De coxinol. Quem tem glicopan, pode dar o glicopan. Beleza? Para aqueles que façam que não estão na muda, mas também estão nesse período aí, nessa friaca, ou seja, estão na região sudeste e sul, eu, particularmente, faço um tratamento de 5 dias, descanso 2 dias e dou mais 5 dias. E deu. Para os que estão na muda, 20 dias direto. Ok? Um abraço. Deus abençoe. Vamos cuidar da ave aí, nesse período aí, porque senão você vai perder a tua ave, tá? Não é brincadeira não. Como elas estão trancadas em uma gaiola, você tem que ter esse cuidado aí e evitar aí, deixar ela exposta a fatores que possam causar mal à sua saúde e complementar também, né? Com alguma medicação, essa daqui é uma medicação bem tranquila para vocês usarem, usarem, né? Não vai sobrecarregar o pássaro utilizando dessa forma. Quem tiver dúvida pode estar pesquisando aí. O Vitagold é muito antigo, muito utilizado há muito tempo já. Tá? É um grande aliado aí para os criadores. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.